E aí pessoal, hoje eu vim fazer pra vocês aí um box do Moto X4 da Motorola Então vamos abrir logo esse negócio Aê Tava muita espera desse brinquedo aqui Chega aqui Vem muito embaladinho, viu Um box aqui é meio direto Ih, tem um lacre Já tirei o lacre aqui O negócio é seguro, viu Pior que uma botija, peraí Eita Olha aí Algumas funções eu mostrando aqui, né Câmera traseira dupla Câmera frontal 16 megapixel com flash Design em vidro 3D Resistente à água, uma boa opção Octa-couro, que eu não sei o que é isso E outra também eu não sei Mas peraí Marca muito os dedos, mas depois é só limpar, né gente Aqui vem os botões de aumentar, o volume diminuir Esse daqui eu acho que é de ligar, bloquear e desbloquear a tela A entrada do carregador E a do fundo de ouvido, né E é só isso Vou tirar o plástico aqui, né Escutem só o som Ih, hu Agora vamos ver aqui o que é que tem dentro da caixa Esse daqui é ok Os manuais do celular Essa aqui é a chavezinha, eu acho que é pra retirar o chip E é isso Pedindo pra ler ele, mas não vou ler porque não precisa Vem com esse carregador O cabo é tipo C É diferente dos normais Ih, que legal Um fone de ouvido Vamos rasgar Vem várias borrachinhas Acho que é pra cada ouvido, né Melhorar, sei lá Ó Então vamos ligar, né O celular E pra ver se tá tudo bem Até agora tá Hello, boto Ih, hu Ligando Eita Escolhi aqui o português, né Aqui Região Brasil Vamos lá Pois é, gente É só isso Vou configurar aqui o celular E é isso Se você gostou Dá aquele like Comenta aí se você tem alguma dúvida Sobre o celular Que eu vou responder E se inscreva aí no canal Pra dar uma ajuda, viu Valeu Até o próximo vídeo E aí Tchau